Por que fotografar ou filmar o parto do seu filho? Imagina você, papai ou mamãe, com seu filho de 3 meses no colo, lembrando do momento do nascimento do seu filho. Pensa o quanto foi mágico e lindo esse momento em que vocês dois viveram. Pode ter sido com sofrimento de um parto normal, natural, ou até mesmo uma cesariana, pois o meio do nascimento não vai mudar o quanto você já ama o seu bebê. Tenho certeza que na gestação ocorreram muitos planejamentos, com cuidados, com cada detalhe como quarto, roupinha, brinquedo, chá de fraldas, entre outras coisas desse imenso universo. O parto é um momento único de um casal que após o casamento ele acaba se tornando o momento auge da união para o crescimento de uma família. Com certeza queremos relembrar desses momentos, não só nas nossas lembranças, mas também com fotografia, filmagem, de tudo o que aconteceu. Você já escutou sobre a famosa partolândia? Muitas das vezes, quando as mulheres entram em trabalho de parto ativo, não se lembra de detalhes ao seu redor, sequer tem noção do tempo e espaço. Até mesmo falar se torna algo difícil nas contrações. E ainda tem toda aquela emoção que ocorre após o nascimento. Tem as lágrimas, sorrisos, primeiros olhares, primeiro toque, troca de carinho entre pai e mãe, filho. Ah, uma chuva de acontecimentos. Agora mais uma vez, imagina que o parto foi registrado pelo papai com o celular. Um momento tão delicado que envolve tantas emoções dele, da esposa e de responsabilidades do médico. O resultado com certeza não poderá ser satisfatório, ou pior ainda, no final descobrir que as imagens sumiram. Todas as vezes que deparamos com situações importantes, recorremos àqueles profissionais capacitados para tratar com eficiência. Como por exemplo, quando estamos doentes, vamos ao médico competente. Quando o carro começa a dar problema, levamos o carro à oficina de maior confiança. Quando vamos nos capacitar, procuramos os melhores professores. Quando casamos, selecionamos vários profissionais e também o fotógrafo, pois esse momento deve ser eternizado. Com certeza você nunca foi num casamento e o fotógrafo do evento era o próprio noivo. Porque ele é tão importante quanto a noiva, e assim também é no caso do parto. O pessoal da equipe Origem Fotografia está preocupado em contar essa história da sua vida, da sua família e assim lembrar em qualquer momento. Que beleza! Opa! Não! A sua! A sua! Nós somos apaixonados com aquilo que fazemos, pois lidamos com o início de tudo, o início da vida que uma família tanto preparou, esperou com muito amor. Por isso tratamos esse momento com muito respeito e temos pessoas que atenderão 24 horas todos os dias, que direcionarão fotógrafos, videomakers e conforme a demanda de nossos clientes, nas principais maternidades aqui de Belo Horizonte.